Sim, tá certinho. Então, ótimo. É assim que a gente vai, mas saibam que eu vou estar sem vocês ao vivo. Não, tá ok. As imagens de vocês, mas podem falar que eu ouço bem e interrompo quando necessário. Perfeito. E aí, qualquer coisa, você pode intervir também, tá, Juscelia? Tá certo. Aqui no YouTube, já estamos com as 20 anos. Tá tudo certo aqui. Então, ótimo. Acho que podemos começar. Bom, então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas à continuidade do nosso sexto WMMA. Hoje, a gente tem a honra de receber conosco o professor Marcelo Oliveira Terra Cunha. O professor Marcelo, ele é bacharel e mestre em Física pela Unicamp. Ele é doutor em Física pela UFMG, onde foi professor assistente, adjunto e associado. Ele fez pós-doutorado na Universidade de Leeds. Foi membro da Academia Brasileira de Ciências. Foi regular associate do ABDUS Salam International Center for Theorical Physics. O seu tema central de pesquisa é a teoria quântica da informação. Ele é membro fundador dos grupos de pesquisa ENLIGHT e Math Found School. É assim que pronuncia, professor? Beleza. É isso mesmo. Ele organizou diversos eventos. É dono de um vasto currículo, com mais de 50 artigos publicados, com alto índice de citação. Escreveu dois livros. Tem uma carreira extensa de sucesso em diversas orientações de mestrado e doutorado. E atualmente ele é professor titular em Física, Matemática, no IMEC e Unicamp. E hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre surpresas da teoria quântica. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fique à vontade. É um prazer tê-lo conosco nesta tarde. Oi, eu que agradeço por tanta gentileza. Não exagera na minha enchida de bola, não. E prazer maior agradecer o Sérgio Sérgio pelo convite. E prazer maior ainda passar pelos nomes que eu olho ali do lado, vendo que vários são conhecidos de longa data. Mas claro que eu preparei pensando nos que eu não conheço. Então, o pessoal que já conhece uma parte das coisas que eu vou falar, não reclama, por favor. Avalia se eu estou conseguindo cumprir bem o papel de contar a essência da teoria quântica para quem nunca viu nada disso. Agora vamos entrar em tal do modo apresentação aqui. E seguir olhando para um pontinho verde que diz que são vocês que estão escondidos aí atrás. Essa experiência que a gente aprendeu ao longo dessa pandemia toda. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas surpresas da teoria quântica. Tem um bocado de adesivo aqui para contar sobre a instituição onde eu hoje em dia trabalho. O primeiro grupo que a gente organizou inicialmente lá em BH. Depois virou uma rede com gente espalhada em todo o Brasil. Todo o Brasil é exagero imenso meu, mas gente espalhada em vários lugares do Brasil. O nosso INCT, que está ainda mais espalhado do que o ENLIGHT. O INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica. E aí as agências que precisam continuar sobrevivendo e que têm sido tão atacadas de maneira triste. Mas vamos sempre agradecer a elas por permitir que a gente siga fazendo ciência em um país que cada vez mais precisa de ciência. E aí o meu departamento atual de matemática aplicada dentro do IMEC Unicamp. E vamos começar a conversar sobre essas surpresas da teoria quântica. Bom, primeiro fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas quando vocês quiserem. Inclusive responder eventuais perguntas que eu faço durante a apresentação. Bom, a primeira pergunta é do que trata a teoria quântica? Acho que isso é algo que as pessoas precisam pensar. Nem sempre elas pensam, às vezes elas assumem algumas respostas. E aí eu vou querer tratar um pouquinho disso com vocês. E imagino que vocês já tenham respostas pensadas aí. Mas mais do que ela fala, o que será que ela realmente tem de diferente do que a gente chama de teoria clássica, ou das teorias clássicas, de tudo que a gente estava acostumado antes da teoria quântica? Em especial, por que quântica é tão interessante, tão diferente hoje em dia, tão sexy? O que será que ela tem que realmente justifica essa fama toda? Quais são as surpresas que ela traz? O que não era esperado? E de repente a gente aprende que a natureza obedece uma teoria, ou pelo menos é bem descrita por uma teoria que não é do jeito que as outras eram ou tem algo de inesperado até então. O que é essa grande surpresa? Sobre o que são essas surpresas? Se alguém quiser responder, é um bom momento para levantar possíveis respostas. Isso em palestras presenciais a gente consegue ler nos olhos das pessoas, quem está com vontade de falar, olha um pouquinho mais, pede para falar, mas aqui nem que eu fosse em imagens eu não teria a imagem. Então eu já inventei umas respostas que eu ouvi por aí. Então respostas comuns para essas perguntas. Então que teoria quântica fala do mundo microscópico. Fala das coisas muito pequenas, de átomos, moléculas, etc. Ou ainda as pessoas vão gostar de dizer que ela fala das consequências do princípio da incerteza. Ou também já apareceu a resposta que ela fala de um certo problema da medição, seja isso que for. E outras respostas, mais ou menos nessa linha, são as que costumam vir na cabeça das pessoas ou nas conversas das pessoas sobre o que a teoria quântica tem de diferente. E o que eu quero contar para vocês é que não é nada disso. Teoria quântica fala de átomos e moléculas, tanto quanto teoria de probabilidades fala de dados e moedas. Dados e moedas eram os exemplos sempre utilizados, ou tipicamente utilizados no início do desenvolvimento da teoria de probabilidades, ou pelo menos quando ela foi ganhando corpo enquanto uma teoria científica. E aí, claro, todo mundo falava dos primeiros exemplos, ou todas as discussões surgiam a partir das primeiras aplicações daquele conceito. Do mesmo jeito que teoria quântica nasce com a mecânica quântica preocupada em entender átomos e moléculas, em especial a estabilidade da matéria, um problema belíssimo, uma questão fundamental que as teorias clássicas tinham problema sério em relação a ela. Mas isso não pode ser confundido, do mesmo jeito que hoje em dia ninguém confunde, ninguém conta para ninguém, olha, a teoria de probabilidades é um lance lá sobre dados e moedas. Não, a teoria de probabilidades é muito mais importante do que isso, é muito mais geral do que isso. Da mesma forma, teoria quântica não é sobre as coisas pequenas, é algo muito mais geral, ela é um arcabouço teórico bacana que pode ser usado para muitas coisas, inclusive computação quântica, por exemplo, que é algo que não necessariamente usa coisas pequenas, mas é algo onde você tem que ter bastante cuidado para conseguir preservar as características principais da teoria quântica e poder, assim, se aproveitar dessas características. E, bom, para eu poder exemplificar, para eu poder colocar o dedo na ferida dessa diferença da teoria quântica, dessa surpresa que a teoria quântica deve trazer para a gente, surpresas adequadas que ela traz, mas eu vou propor o que eu acho uma brincadeira interessante. Então, eu vou colocar aqui uma série, uma coleção de regrinhas dessa brincadeira. Vocês vão acompanhando aí, fazendo a imagem mental de vocês. Então, a gente vai pensar que tem cinco caixas. A gente vai numerar cada uma dessas caixas para distingui-las bem. Um, dois, três, quatro e cinco. E eu vou colocar a regra de... Bom, por enquanto não é uma regra, por enquanto é só a descrição que essas caixas, quando eu abro alguma delas, ou ela está vazia, ou tem uma bola lá dentro. Bola, porque a gente gosta de bolas desde o tempo de probabilidades, quando saíram das moedas e dados, passaram a tratar de urnas, onde você sorteia coisas e etc. Mas pode escolher seu objeto preferido. Mas sempre aqui, para esse jogo que eu estou querendo descrever funcionar, a gente precisa de uma variável dicotômica. Um sim ou não, um verdadeiro ou falso, cheio, vazio, está lá ou não está lá. Ser bola não é importante nesse momento. Aí sim, uma regra, uma condição dentro da brincadeira para a brincadeira ser interessante. Basicamente, toda brincadeira, para ser interessante, você tem que impor regras, condições de certa forma arbitrárias. As condições que eu vou colocar aqui é que a gente só pode abrir caixas que sejam vizinhas. Eu não posso abrir caixas que são distantes e nem posso abrir, consequentemente, não posso abrir mais do que duas caixas. Porque a gente só vai considerar a vizinha aquela que difere de uma posição, mas para a ideia de um ciclo aqui. Então, a caixa 1 é vizinha da caixa 5. Então, essa é a regra do meu jogo. Eu posso abrir qualquer caixa. Abrindo qualquer caixa, ela tem duas vizinhas. Eu posso escolher qualquer uma dessas duas e também abrir. Mas só isso. Depois eu tenho que, de certa forma, começar de novo. Tenho que embaralhar minhas bolas e começar tudo de novo. Regra adicional. Toda vez que eu abro duas caixas vizinhas, eu não posso encontrar as duas cheias. É um pouco parecido com aqueles ilusionismos de praça antiga, que sempre tinha alguém roubando para esconder onde está a bolinha e tal. Aqui não tem roubo nenhum. A regra são todas bem explícitas. Mas tem essa regra explícita de se eu abrir duas caixas vizinhas, pode não ter bola em nenhuma delas, pode ter bola em uma e não na outra. Pode ter na outra e não na uma, mas não pode ter duas bolinhas ali, uma em cada caixa. Nunca encontro bolas em caixas vizinhas. Essa é uma regra importante. A última, para não começar a ficar chato, é se eu escolher abrir as caixas 1 e 2, garanto que tem uma bola lá. Não sei se na 1 ou na 2, mas se você abrir caixas 1 e 2, tem que ter uma bolinha esperando por você. Da mesma forma, se você escolher abrir as caixas 3 e 4. Abriu 3 e 4, tem sempre uma bolinha, ou na 3 ou na 4. Tranquilo? Essas são as regras do nosso jogo. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é qual a probabilidade de haver uma bola na caixa 5. Eu vou fazer um desenho para a gente relembrar essas regras do jogo e começar a olhar de outras formas. A gente pode pensar que cada caixa, na minha brincadeira, é o vértice de um pentágono. Pentágono, porque a gente impôs que 1 e 5 são vizinhas. Então, nesse pentágono, eu tenho o direito de abrir duas caixas vizinhas, ou seja, de escolher dois vértices vizinhos. Ou ainda, posso escolher um vértice só, mas a regra é que eu não posso abrir caixas que estão distantes de uma da outra. A exclusividade, como a gente chama, diz que não vou encontrar bolas em caixas vizinhas, ou seja, eu não posso ter resposta sim para duas perguntas explodentes, para duas perguntas que estão ligadas. E aquela regrinha adicional. Se eu abrir as caixas 1 e 2, certamente encontro uma bolinha em alguma delas. Se eu abrir 3 e 4, também certamente encontro uma bolinha em alguma delas. A pergunta que a gente fez é sobre a caixa 5. Se com essas regras de jogo eu for lá e abrir a caixa 5, qual a probabilidade de encontrar uma bolinha lá? Alguém quer responder isso para mim? Todo mundo tímido. Deixa eu contar o que deve ter passado pela cabeça de alguns de vocês, que é a maneira natural de a gente pensar, a gente que está acostumado com caixas e bolas. Fala, bom, eu tenho que separar em alternativas aqui. Eu posso começar, e eu vou trocar cheia e vazia por verde e vermelha. Então, verde aqui é a ideia de eu abrir a caixa 1 e tem uma bola ali. Se eu trocar isso por vermelha, é não ter bola nenhuma. E, claro, pela exclusividade, se eu abro a caixa 1 e encontro uma bola verde, ou encontro uma bola, ao abrir a caixa 2, perdão, estou querendo responder sobre a caixa 5, se tem bola na caixa 1, 5 é vizinha de 1, não pode ter bola ali. Então, essa parte da solução é bem simples. Agora, tudo que eu preciso é pensar nos casos complementares. Bom, eu estou trabalhando com variável dicotômica, o complementar de ter bolinha na caixa 1 é não ter bolinha na caixa 1. Estou marcando como vermelha o não ter bolinha. Mas tem aquela regra adicional, que se eu abrir caixas 1 e 2, eu sempre encontro alguma. Então, no caso, onde não tem bola na caixa 1, tem bola na caixa 2. E aí eu posso continuar pensando, como a maioria das pessoas vai fazer, que, bom, se na 2 tem uma bola e eu posso abrir a 3, que é vizinha da 2, tendo bola na 2, não pode ter bola na 3. Mas agora tem a regrinha adicional, de novo, que a gente marcou com esse pontilhado aqui, de se eu abrir as caixas 3 e 4, eu encontro uma bolinha. Então, se a bola não está na caixa 3, precisa estar na caixa 4. E, de novo, 4 é a vizinha de 5 e não tem bola na caixa 5. Ok? Isso que a gente fez é concluir da maneira que a gente está acostumado a pensar. Depois eu vou justificar porque isso chama pensar de maneira não contextual. e a probabilidade, a resposta da pergunta que a gente tinha feito, qual a probabilidade de haver uma bola na caixa 5, é zero. Isso é uma notação que a gente gosta de usar de vez em quando, que é a probabilidade desta resposta para esta pergunta. Então, aqui o 5 é para numerar, que é a caixa 5, a pergunta 5. E, já que eu já troquei de notação mais de uma vez, antes era ter ou não ter bola, depois virou vermelha ou verde para o ter e vermelha para o não ter. Agora eu estou usando a notação binária de zeros e uns. Então, 1 é a resposta sim, tem uma bola lá. Então, a probabilidade de ter uma bola na caixa 5, pensando da maneira que a gente argumentou aqui, se chama um pensamento não contextual, é zero. E, do que é a palestra? Surpresa da teoria quântica. Exceto por eu ter escolhido falar em bolas e caixas, mas dizer que eu fui trocando de caso a cada instante, então não precisa ser isso. A essência do que a gente está discutindo são variáveis binárias, são perguntas dicotômicas. Então, eu posso fazer uma situação como essa na teoria quântica, obedecendo todas aquelas regrinhas de o que eu posso fazer conjuntamente, o que exclui, se isso acontece, se aquilo não acontece, e assim por diante, e ainda assim obter uma probabilidade que eu coloquei o quezinho de quântica para esse mesmo evento encontrar resposta sim. Quase que eu espirro aqui, que ia dar desespero em vocês, mas fiquei no quase. Então, a resposta sim para a pergunta 5, para esse vértice do Pentágono, pode ser obtida como um nono usando teoria quântica. A gente vai descrever uma situação onde isso acontece. E esse é o momento da surpresa, mesmo que ainda só anunciada, não está explicada. mas vamos explicar. Então, isso que eu vou contar para vocês é resultado desse trabalho em colaboração com três colegas, o Adan Cabelo, que talvez alguns de vocês já tenham trombado com ele lá pela UFMG, no início da década passada era comum ele estar por lá, e aí o Piotr Vaziag, que é um poloenis, e o Mohamed Brunani, que é um pesquisador erradicado na Suécia, o cidadão sueco. E a gente fez essa discussão chamada Argumento de Harding para contextualidade quântica. E não precisa se preocupar com o nome dessa brincadeira, mas é essencialmente esse jogo das caixinhas. E eu gosto de dizer para quem especialmente está estudando física, não é o caso da maioria dos presentes, mas pode ter alguém com interesse por física. Vire mestre, as pessoas ficam com pudor de olhar para um periódico famoso e ainda por cima famoso por ter mensagens meio condensadas demais e aí fica difícil de ler. Então, trabalhos da PRL são difíceis de ler, etc. e tal. Sugiro fortemente dar uma espiada nesse daqui, porque é basicamente essa brincadeira das caixinhas, não contada nessa linguagem, mas vocês já ouviram ela aqui, vai ficar mais claro. E depois alguma generalização do que mais que dá para fazer com caixinhas, com mais caixinhas do que cinco. E no fundo, a ideia ali das cinco caixinhas é porque essencialmente o argumento do Hardy pode ser traduzido como algo muito parecido com o que a gente vai discutir aqui, mas para quatro caixinhas. e aí com quatro caixinhas ele pode trabalhar com o que a gente chama de não-localidade, que são coisas que acontecem estranhas em lugares distintos. Mas eu vou esquecer essa parte de lugares distintos, vamos para a essência da brincadeira, que pode acontecer numa mesinha só com cinco caixas. Não são caixas com sistemas quânticos, mas a ideia está naquela figura de ter ou não ter bolinhas nas caixas. para isso vocês vão ter que saber teoria quântica, mas claro, não vou querer dar um curso inteiro aqui, é só uma palestra, vai ser uma palestra razoavelmente rápida, então eu vou fazer a versão mais simples da teoria quântica, e aí acho que é divertido até para quem conhece teoria quântica, porque provavelmente nunca pensou nessa versão tão simples assim, claro que de tão simples ela não é suficientemente geral, mas ela é bacana para apresentações rápidas como essa, e ela traz a essência da teoria quântica com ela. Então, o que a gente vai precisar considerar é que existe algo chamado vetor de estado, em princípio é um vetor normalizado num espaço vetorial complexo, mas esse detalhe de ser complexo para o que a gente vai conversar hoje aqui é irrelevante. Então, quem quiser pode pensar sobre espaços vetoriais reais sem perder nada da palestra, mas o adequado em teoria quântica é pensar que é um vetor de estado num espaço vetorial complexo com um produto escalar hermitiano. Além disso, e até aqui todo mundo está acostumado a ver isso como o primeiro passo para falar em teoria quântica. O que tem de mais simples do que o usual no que eu vou apresentar aqui é pensar que cada medição dicotômica vai ser dada também por um vetor nesse mesmo espaço. Então, eu vou falar também de um vetor limitário como uma medição dicotômica no nosso espaço. E aí, se ela é dicotômica tem duas respostas que eu vou chamar de zero e um ou de não e sim. e a probabilidade de eu obter a resposta I. A resposta sim. Quando eu faço essa medição XI, como posso chamar de pergunta I, que é dada por esse, descrita por esse vetor XI. Tendo o meu sistema sendo descrito pelo estado XI, é dado por isso aqui que a gente chama de regra de Born, que é simplesmente módulo ao quadrado desse produto escalar. Então, quem conhece a áudio linear, agora já pode tirar a onda de já sei um pouquinho de teoria quântica. Teoria quântica está sempre conversando sobre probabilidades de respostas para medições. E aí, se eu estou trabalhando no conceito de medições dicotômicas, e ainda um pouquinho mais especiais, não é o caso, eu posso usar essa versão mais simples de todas e dizer, olha, a probabilidade da resposta para um sistema preparado é descrito pelo estado dado se o vetor de se é dada por essa simpática módulo ao quadrado desse produto escalar, ou seja, a norma ao quadrado da projeção do vetor que são do vetarima, se falar de projeção quando a gente dá os cursos de geometria analítica álcool linear o que quer que seja. Todos esses vetores na nossa conversa sempre pensados como vetores unitários. Novidade conceitual. Já falei de surpresa, que é algo bacana, mas aqui agora eu contei para vocês, para quem eventualmente ainda não conhecia, uma versão simples mais decente de teoria quântica e tem uma coisa muito nova, muito diferente de todas as teorias que a gente desenvolveu antes da teoria quântica para a física. E essa novidade conceitual é tratar de uma teoria probabilística. A essência do que eu falei ali, a essência do que ela é capaz de fazer é me dizer a probabilidade de uma resposta para uma certa medição. Isso é muito novo, isso é totalmente inusitado e aí as pessoas podem reclamar, falar, mas mecânica estatística já existia no século XIX, que balela é essa de probabilidades vão ser a grande novidade nessa conversa. A grande novidade é você fazer uma teoria que se propõe a ser intrinsecamente probabilística. Você não tem um nível abaixo desse ou acima conforme vocês prefiram, mas não tem explicação melhor do que essa dentro da teoria. A mecânica estatística usa o conceito de probabilidades, faz estatística a partir de uma mecânica que em primeira ideia ou salvo em questões práticas, poderia ser descrita deterministicamente. Essa é a diferença radical entre o que a mecânica estatística fez, que foi usar probabilidades dentro da mecânica para aprender muita coisa, para tirar muitas relações com a termodinâmica, etc. ninguém está falando mal da mecânica estatística aqui, eu gosto bastante dela também, mas a teoria quântica tem essa coisa radical de falar que o máximo que você consegue descrever é essa probabilidade. Ver que antes disso, e aí isso vai acabar fazendo parte das nossas concepções primitivas de teoria de probabilidade, nossa, estou falando humanidade, de que probabilidades estão sempre relacionadas à ignorância, a eu não saber qual é o caso, então eu atribuo probabilidades a todos os casos que forem possíveis. Aqui não é nada disso que a gente está falando, aqui a gente está falando de uma teoria que o melhor que ela consegue dizer, e não é o melhor no sentido de que isso aqui é só uma, e a gente vai discutir um pouquinho por que ela não é só uma aproximação, é o que ela se propõe, tudo que ela entrega para a gente é essa probabilidade, para qualquer medição, em qualquer estado, qual vai ser a probabilidade de cada resposta possível dessa medição. Legal, então, entendida qual é, tida a surpresa, ainda que não completamente explicada, e tida a novidade conceitual, a introdução de como é a teoria quântica e o que ela tem de novo, vamos casar essas duas coisas, vamos falar do paradoxo de Hardy, como às vezes é chamado, mas é melhor dizer que é o argumento de Hardy, nesse caso que a gente fez para contextualidade quântica e teoria quântica. Então, vamos lembrar que a gente tinha lá o pentágono para nos lembrar das cinco caixinhas, das cinco possíveis medições, então agora eu tenho para cada vértice do pentágono um XI, um vetor associado a uma medição e eu vou começar a brincar de escolher vetores de modo que todas as regras daquele jogo sejam satisfeitas, todas as regras daquela brincadeira interessante sejam satisfeitas. Eu sei que vai funcionar em dimensão 3 e sei que não funcionaria em dimensão 2, por isso eu comecei por esse cara, mas exceto pela ideia de dimensão, fui, peguei o primeiro cara da base canônica, que é o que qualquer pessoa de bom senso faz, e aí o que vai ter de novo aqui nessa história? A gente vai interpretar, a gente vai incluir a informação de que se eu tenho dois vetores ortogonais, isso me diz duas coisas de uma tacada só, e essas duas coisas estão diretamente associadas àquelas regrinhas de jogos que a gente inventou. Primeiro me diz que eu posso falar da medição conjunta desses dois, faz sentido eu ter medição de ambos, ou seja, eles são compatíveis, como a gente gosta de chamar, e além disso são excludentes, no sentido que se eu fizer essa medição conjunta, no melhor dos casos um deles responde que sim, eu nunca vou ter os dois respondendo que sim, então o aviso aqui que vetores ortogonais dão perguntas medições compatíveis, ou seja, que podem ser feitas conjuntamente, e exclusivas no sentido que elas não podem ter resposta sim conjuntamente, a gente está na descrição mais simples de medições que são sempre dicotônicas, só tem resposta sim e não, um e zero, eu não posso ter os dois uns aqui, isso está diretamente associado, eu escolhi vetores ortogonais, independente de qual vetor de estado eu use para fazer minha pergunta, e isso a gente pode entender com as do linear diretamente, só pensar o que acontece com projeções, a gente vai ver as probabilidades aparecendo aqui, bom, o que a gente quer fazer? A gente quer continuar essa brincadeira, qual brincadeira? associar a cada vértice, estão faltando três ainda, um vetor unitário, de modo que sempre que eu tiver uma aresta, eu vou ter vetores ortogonais, uma boa escolha é essa daqui, por que essa escolha é boa? Bom, primeiro porque ela cumpre a exigência de ser ortogonal a esse, mas alguém podia falar, por que você não pegou 001? Não peguei 001 porque eu não tenho um triângulo aqui, tudo que eu não quero nessa história é ter ortogonalidade com essa criança, né? Então, esse é uma boa escolha que eu não vou justificar muito melhor do que isso agora, mas dizer que ela traz uma configuração bastante simétrica, bastante bonitinha, né? Claro que o irmão aqui vai ser basicamente a mesma ideia, mas respeitando esse, a ortogonalidade com esse camarada daqui e agora já não tem mais escolha nenhuma, né? porque se eu tenho que esse outro vai ter que ser ortogonal tanto a esse quanto àquele e eles geram um plano, em três dimensões só tem uma direção ortogonal a ela, a E2, só tem uma direção ortogonal a esse plano e aí essa daqui é a escolha entre astas, né? O que a gente precisa usar já que eu já escolhi os outros dois antes. Então, uma escolha bonitinha de cinco vetores que tem essa propriedade bacana de sempre que eu olho para vizinhos eu tenho ortogonalidade do ponto de vista de álgebra linear e eu posso traduzir isso como perguntas compatíveis e exclusivas que está na lista das minhas regras do jogo, né? Eu tenho cinco perguntas possíveis, posso fazer as vizinhas, mas não tenho teoria para me falar nada se eu quiser dizer, ah, eu vou medir esse e esse também. Bom, tá bom, pode querer fazer isso, mas não existe o que a gente vai chamar de medição conjunta desses dois dentro da teoria quântica, enquanto no caso de vizinhos ortogonais, sim, no caso de vetores ortogonais, sim, a gente tem o conceito de medir conjuntamente esses dois de maneira consistente. Tá bom? Tenho a exclusividade no sentido que foi colocado lá no jogo também, se eu abrir duas caixas vizinhas, eu nunca encontro duas bolas, né? Eu posso encontrar uma cheia, a outra vazia, ou as duas vazias, mas nunca as duas cheias. E o que está faltando para eu completar a historinha toda do jogo é a história de se eu fizer essas duas medições, um deles tem resposta sim, se eu fizer aquelas duas medições, uma delas também tem que ter resposta sim. Mas nota que a gente entende isso geometricamente aqui, né? Cada par de vetores aqui gera um plano nesse espaço tridimensional, então eu tenho o plano gerado por esses dois, o plano gerado por aqueles dois, a interseção deles me dá um subespaço de dimensão 1, tem um único vetor gerador que é esse simpático cidadão aqui, já pegando adequadamente normalizado. Então a gente aqui conseguiu criar cinco perguntas e um vetor de estado de modo que todas aquelas regras do jogo, todas aquelas regras da brincadeira interessante sejam válidas. E agora vocês mesmos podem usar o que vocês já sabem de teoria quântica para falar, bom, para olhar para a probabilidade dessa resposta ser sim e quando eu tenho esse estado aqui eu tenho que fazer o produto interno desses dois caras e olhar para o módulo ao quadrado. O produto interno desses dois caras vai dar um terço, o módulo ao quadrado é um nono que era o que eu já tinha contado para vocês que era a probabilidade que a gente consegue chegar com teoria quântica. Não estou justificando aqui que esse é o máximo que a gente consegue chegar com teoria quântica, mas é, para essa configuração do jogo, com esse conjunto de regras que a gente inventou aqui, não dá para passar de 1 sobre 9 usando teoria quântica. Claro que a gente pode querer inventar outra coisa, mas o bacana é discutir o que a teoria quântica tem de diferente, como é que ela não respeita aquelas ideias de se esse está cheio então aquele está vazio. E vocês podem ir pensando o que tem de furado ali. eu já comentei que a gente pensou de maneira não contextual. Não vou explicar isso em detalhe a menos que alguém pergunte. Fica então a dica quem quiser fazer pergunta e não sabe qual pergunta fazer. Mas vou deixar para vocês pensarem onde a gente foi clássico demais naquela argumentação toda. Eu vou apostar que eu ainda tenho 15 minutos de atenção de vocês. É uma aposta válida? Tem sim, professor. Beleza. Então eu vou contar um pouquinho de história ao longo disso e é falar olha, tem uma pergunta antiga que é será que a teoria quântica pode ser completada? O que está por trás desse termo completamento? O que as pessoas querem dizer com fazer um completamento da teoria quântica? Reconciliar com a nossa intuição ou com aquela ideia que acompanhou talvez alguns de vocês até hoje de que probabilidade está sempre relacionada com ignorância. Probabilidade é sempre sobre coisas que a gente não sabe uma descrição mais precisa mas assumindo que essa descrição mais precisa exista mesmo que eu não tenha ideia de qual é ela. Então uma desconfiança razoável que houve por muito tempo era olha teoria quântica só te permite calcular probabilidades do mesmo jeito que termodinâmica só colocava certas restrições não dizia o que realmente acontecia mas isso é porque a gente não conhecia detalhes mais profundos na hora que a gente vai pela mecânica estatística e assume que pode fazer as coisas seguirem regras determinísticas as probabilidades são só de novo efeitos da nossa ignorância efeitos da gente não saber tudo nos mínimos detalhes então era razoável supor que isso estava se repetindo com a teoria quântica que aquelas probabilidades eram só o indício de que a gente não sabe explicar bem o que mais que acontece mas alguma coisa especificamente acontece em cada caso e é questão de tempo ou de criatividade encontrar essa teoria adequada estou traduzindo essa questão que é será que a gente pode construir modelos probabilísticos que façam as mesmas previsões que a teoria quântica faz a teoria quântica só faz previsões probabilísticas então é isso que a gente entende por um completamento mas com essa vantagem de trazer a ignorância para eu vou fazer teoria da medida sobre o espaço das minhas variáveis que eu não sei quem são que eu não sei descrever em detalhe então a minha aleatoriedade fica toda guardada nessa ignorância sobre lâmbida sobre qual é realmente uma configuração que algumas pessoas gostam de chamar de ôntica para o seu sistema dizer olha ali está toda a informação e o problema é a gente não ter acesso a essa informação toda muita gente interessante gostava dessa ideia achava que só isso faz sentido muitas outras pessoas são interessantes enquanto diziam não vocês não entenderam nada a teoria quântica está dizendo outra coisa mesmo e bom não adianta ficar só no calibre de quem acha tem que ir buscar argumentos para ganhar essa discussão e aí o von Neumann foi o primeiro a apresentar bons argumentos ele apresentou lá o que foi conhecido como demonstração da impossibilidade de variáveis ocultas como algumas pessoas gostam de chamar esses completamente eu particularmente evito o termo acho que ele traz mais confusão do que esclarecimento mas tem já no texto do von Neumann sobre teoria quântica que era uma coisa nova eu gosto muito dessa foto porque é o von Neumann novinho em 1928 e é mais ou menos como ele estava pensando essas coisas mesmo o livro dele sai em 1932 já de certa forma maduro então se não era nessa época que ele pensava essas coisas foi logo depois eu acho muito importante lembrar as pessoas disso que não precisa esperar ser um senhor ou uma senhora já de idade para dar contribuições interessantes muita coisa bacana muita a maioria das coisas bacanas em ciência vem da juventude e bom bom passado um tempo o David Bohm fez o que o von Neumann tinha falado que era impossível ele essencialmente apresenta um completamento para a teoria quântica isso na década de 50 interessantemente trabalhando aqui no Brasil ele submete o paper já como professor na USP que ele teve que vir o Brasil fugido do macartismo por interveniência do Einstein o Einstein foi quem o Einstein que não gostava da ideia de o Einstein gostava da ideia de poder completar teve um David Bohm aliado nisso que fez um completamento e fez um monte de justificativas de porque que esse completamento não atrapalhava as ideias do do von Neumann ou demonstração de impossibilidade do von Neumann e o Bell John Bell trata de maneira brilhante isso dizendo olha aquela frase que eu usei do impossível feito é do John Bell dizendo eu como era quando era estudante de fórum de graduação aprendi estudei direitinho a demonstração do von Neumann que era impossível e aí de repente eu olho um paper e aquilo está feito o impossível está feito tinha que ver como é que resolve essa contradição então ele conseguiu entender que o von Neumann tacitamente faz uma exigência adicional sobre o tipo de completamento que ele estava tratando o resultado dele não é tão geral quanto se enuncia está errado do ponto de vista rigoroso e a demonstração dele demonstra alguma coisa mas não tudo que ele achava que demonstrava demonstra a impossibilidade de certos tipos de completamento por outro lado isso diz que o von Neumann precisa gastar as duas páginas que ele gasta já faz um exagero meu mas ele gasta muitos parágrafos argumentando por que aquilo ali não atrapalha e criando toda uma discussão de medições não envolvem só o sistema mas também o sistema de medição e dar um monte de justificativas desnecessárias que estava rolando ali e dentro dessas discussões o Bell iniciou dois novos caminhos a não localidade que eu comentei rapidinho quando falei o que o Hardy tinha apresentado originalmente com quatro caixinhas você pode deixar duas de um lado duas do outro e isso vai estar relacionado com coisas que acontecem espacialmente separadas essa é a não localidade de Bell como a gente chama hoje em dia mas ele também criou o caminho da contextualidade e já apareceu nas nossas conversas algumas menções sobre pensar de maneira não contextual e o próprio trabalho que eu comentei para vocês chama fala de contextualidade quântica e por aí vai então é nisso que a gente está esbarrando bom a história podia ser bem diferente ali a gente pulou de 1932 para 1964 para basicamente a comunidade acreditou na demonstração do Von Neum durante esses 32 anos até o Bell deixar claro que não e mesmo assim não teve repercussão imediata então a imensa maioria que conhecia a demonstração do Von Neum continuava acreditando na demonstração ou pelo menos ouvindo falar dela e propagando a ideia mas é interessante pensar que houve uma mulher bem informada para caramba porque fez doutorado orientada pela MN pelo Edmondo Landau não era ninguém se ignorar mas que infelizmente foi ignorada essencialmente não se deu bola ou não houve uma repercussão razoável na comunidade interessada de que ela já tinha entendido o erro do Von Neum não dá para ter certeza de porque isso não avançou uma alternativa é ser uma questão relacionada a gênero mas também pode ser que a sociedade não estivesse pronta ainda para a ideia porque sem a teoria do bom não ia ter muito motivo para alguém se preocupar mentira alguém se preocupar sim ela se preocupou era um erro que foi apontado mas ainda assim não foi suficientemente entendido pela comunidade e com lembrantes de como histórias podem ser outras e bom mais um pouquinho de história Cotting e Specker fazem uma demonstração de que é impossível fazer um completamento da teoria quântica de forma não contextual aqui insisto uma vez mais essencialmente como a gente pensou na hora que fez o argumento de não pode ter bola na caixa 5 mas quem quiser mais detalhes ou me pergunta no final já que vocês ficaram quietinhos o tempo todo ou vai estudar e me pergunta quando quiser pode me contactar quando achar legal e bom mais recentemente tem esses três bons cidadãos aqui que falam fazem uma relação interessante entre contextualidade teoria de grafos e teoria de informação que são o Adan Cabelo Simone Severini e o Andréia Zinter a gente chega na chamada abordagem de grafos para contextualidade e tipicamente as pessoas se referem como CSW de Cabelo Severini e Linter mas isso é uma outra história fica para alguma outra vez ou os questionamentos como vocês preferirem e agora para poder ver alguém eu vou sair do modo apresentação professor obrigado eu já quero essa palestra para relacionar os grafos com a contextualidade já pode marcar já já vamos agendar por favor para o ano que vem mas com a vantagem para o ano que vem está logo aí é verdade já é mês que vem que ótimo Marcelo obrigada pela sua fala que delícia ouvir falar sobre física quântica dessa forma é encantador ouvir assim de maneira tão didática tão clara tão acessível isso é um dom mesmo então agradeço muito é um privilégio para nós poder te ouvir hoje aqui conhecer um pouquinho mais sobre física quântica muito obrigada mesmo deixa eu ver se tem alguma procura perguntas aí mas deixa só eu fazer uma situação que eu acho que é bem relevante principalmente para a comunidade que está aqui presente nota que eu não falei de física eu falei de teoria quântica claro que de novo por acidente histórico a teoria quântica nasce via mecânica quântica mas ela se torna mais geral que isso já no final do século passado começo desse atual século então acho que é um estágio muito legal que a gente está no conhecimento de teoria quântica não pertence mais aos físicos isso é um avanço importante que a gente precisa disseminar a gente precisa trazer porque existe um mistério para mim que é aquele monte de estudante de matemática que fala eu odeio física não sei como é que isso começou não sei de quem é a culpa etc e tal mas a boa notícia é pode continuar odiando mas aprende teoria quântica do mesmo jeito vê que a gente só falou basicamente de áudio linear tem uma frase que eu gosto muito que é uma adaptação de uma frase anterior do Marcács o Marcács ele fala que teoria de probabilidades é teoria da medida com uma alma e aí a adaptação é que teoria quântica é áudio linear com uma alma então acho que é muito legal esse momento onde as pessoas não precisam se preocupar em aprender física claro que podem se gostarem mas elas podem dar esse salto de deixa eu entender teoria quântica sem precisar me preocupar com o que quer dizer uma miltoniana porque que aquilo ali é ferro magnético antiferro magnético se você gostar vai fundo se quiser entender o que é uma junção josef para saber como é que se fazem os computadores quânticos atuais bem-vindo é conhecimento mas não é conhecimento necessário para teoria quântica acho que isso é não era o recado principal mas é um recado que eu não posso me furtar com certeza professor e como a gente precisa desse diálogo dessa multidisciplinaridade para que a gente na verdade talvez a gente precise voltar aos caminhos anteriores onde a matemática a física a filosofia a arte a música quando elas se fundiam e elas faziam sentido porque agora mais do que nunca a gente precisa que todo esse conhecimento faça sentido para a sociedade para a população em geral e principalmente para nós para os nossos estudantes para os nossos alunos e alunas como esse processo é importante sensacional Marcelo tem uma pergunta aqui no chat o Ricardo de Carvalho está perguntando se eu tivesse se eu tivesse um quadrado ao invés de um pentágono quais teriam de ser minhas regras eu caí gente ou será que não acho que foi o Marcelo boa Ricardo bacana aqui depois eu posso te mandar tudo alô alô me ouve estamos te ouvindo Marcelo beleza eu estava procurando se eu ia ter a imagem para mostrar para o Ricardo não estou achando fácil aqui não mas o assim eu não está cortando um pouquinho deve estar um pouco instável lá sim aguarda travou né é não não daquela regra meio artificial de e acho que acho que o Marcelo caiu mesmo você está aí ainda né Gilceira estou aqui o nome dele está aqui ainda mas deve estar bem estável ele encerrou o compartilhamento de tela acho que para para desfilitar a conexão estou de volta voltou pronto agora estamos te ouvindo Marcelo perfeito então vamos lá Ricardo tentar de novo ver o que você fez é uma pergunta boa tem verdades profundas nela e aí o mundo conspira contra a gente o o argumento do rádio é também para coisas dicotômicas para quatro alternativas e aí é meio que apresentado assim eu tenho sempre uma de um lado e uma do outro para ser a ideia de não localidade e aí é no estilo sempre que eu tenho esse daqui eu também tenho aquele lá sempre que eu tenho esse daqui eu também tenho aquele lá nunca eu tenho esse com aquele então o que que acontece com esses outros dois tá a gente consegue construir uma cadeia lógica desse tipo que diria também classicamente que olha então nunca eu posso ter esses outros dois e aí com teoria quântica se consegue um outro número que não é o um nono aqui não é algo do tipo um não é um sobre onze mas tem um onze na brincadeira acho que é um sobre dois raiz de onze alguma coisa assim é um número bem não evidente mas essa é a a brincadeira do Hardy tem uns sempre e uns nunca mas não tem essa exigência de eu não posso encontrar as duas cheias é meio que ou as duas estão cheias ou as duas estão vazias e isso vai trocando de um pro outro enquanto que em outro momento é uma cheia a outra nunca iguais no fundo eu estou cheio de rolos aqui porque eu não fiz um caminho que eu podia ter feito né veriz achando que foi super didática e tal mas eu podia ter feito por outro caminho que era mais interessante para essa resposta de agora que são chamados diagramas tá são uma espécie de diagrama para você marcar em cima de cada contexto em cima de cada par de perguntas quais são as alternativas permitidas né classicamente tudo é permitido e aí tá tranquilo mas o que a gente fez ali é uma brincadeira do tipo olha essa tá proibida essa tá proibida e um paradoxo de Hardy é essencialmente uma maneira de criar proibições que te impedem de dar uma volta nesse diagrama e chegar de volta onde você começou então a a ideia para quatro de certa forma é até mais simples do que para cinco mas é fazer com que você comece com sim em um lugar dá a volta e você chega e não nesse mesmo lugar né nos dois casos a brincadeira é essa professor isso tá relacionado com a questão de onde foi que a gente errou em ser clássico demais na primeira abordagem sim o erro essencial ali tá que a gente falou nas regras o jogo só pode abrir duas caixas vizinhas mas depois quando a gente vai fazer a argumentação a gente começa a caixa um não tem nada dentro eu abro conjuntamente a dois encontro uma bolinha dentro e agora tem uma hipótese muito importante quando a gente fala dois tem bolinha dentro e é vizinha de três então três tá vazio opa mas você já resolveu se eu abrir a um não tem direito mais de abrir a três dentro das regras do jogo né o que a gente tá fazendo ali é pensar ah esquece que eu abria a um eu poderia ter aberto dois e três e a resposta da dois tinha que ser a mesma a resposta da dois não depende se eu faço isso no contexto dois com um ou dois com três é aí que aparece a palavra contexto essa ideia de a mesma medição pode fazer parte de contextos diferentes e a hipótese de não contextualidade é a resposta dessa pergunta não depende disso a resposta dessa pergunta vai ser a mesma independente de contexto sensacional isso dentro dos grafos deve ser incrível incrível sensacional o professor Marcelo tá perguntando aqui no chat também a brincadeira foi generalizada para qualquer polígono regular basicamente sim tá naquele trabalho que eu comentei a gente só vai discutir polígonos ímpares tá e o regular ali é quase que o comprimento das arestas não diz nada é só o grafo mesmo ser um circulante perdão um circular mas a graça ali para ser via contextualidade é trabalhar com ciclos ímpares mas para fazer coisas parecidas com Hardy também dá para brincar com ciclos pares e sim dá para fazer generalizações já estão prontas essencialmente generalizações e de novo como a Evelise está curiosa tem uma relação muito forte entre contextualidade e teoria de grafos então dá inclusive para falar de grafos mais ricos do que só os ciclos muito legal professor o Gil Célia tem alguma pergunta no YouTube pergunta não Evelise mas tem um comentário aqui belíssima apresentação nós temos também aqui para completar muito bom a Gil Célia a Graziano dizendo excelente palestra o Ben David parabéns mesmo professor Marcelo que a gente tem que divulgar isso daqui no canal do Befim que merece uma divulgação e é isso bom o Pedro também dizendo muito obrigada pela excelente palestra acho que é é uníssono aqui o quão foi bom ouvir a sua fala Marcelo e a gente agradece mais uma vez muito obrigada pela sua disponibilidade pelo seu cuidado por partilhar desses conhecimentos tão bacanas com a gente e por deixar a gente curioso você já está convocado para dar essa palestra de contextualidade grafos então isso é muito bom a gente agradece muito sua disponibilidade tem gente que provavelmente já me ouviu falar que aprendizado é trocar de dúvidas então a gente vai tirando algumas e ganhando outras várias vezes mais do que as que tira mas é esse o prazer de aprender obrigadão pelo convite tudo de bom pelo evento de vocês e combinemos quando é que eu venho falar de outras coisas Marcelo muito obrigada tudo de bom e agora a gente foi um prazer rever tanta gente rever entre atos imaginar tanta gente o prazer foi nosso que seja presencial em breve né Marcelo sim agora acho que eu passo a palavra para o Fernando né Gilcele é ele que vai mediar a próxima sessão isso então Fernando fica à vontade obrigada pessoal obrigado Evelize olá pessoal boa tarde boa tarde a todos a gente já está no horário gostaria de também agradecer a palestra do Marcelo aprendizado trocar de dúvidas achei muito bom muito bacana muitas coisas a gente leva para frente agora a gente tem a palestra do leitor de Louis você está por aí Louis está tudo certo eu já tornei ele apresentador ok olá boa tarde estou sim ok se você puder compartilhar a sua tela aí eu já te apresento para você dar início a sua apresentação você pode compartilhar a sua tela tá bom vou atender um pouquinho ok está aparecendo Louis eu peguei uma breve descrição se eu tiver errado você me corrigir depois o Louis fez graduação em matemática pela Universidade Nacional de Trujillo no Peru 2013 mestrado em matemática pela Unicamp em 2016 e doutorado também pela Unicamp em 2020 você vai falar um pouquinho sobre ADP correto Luiz se tiver pode ficar à vontade e você tem cerca de 20 minutos se você ultrapassar aí eu comento ok fique à vontade a palavra é toda sua tá bom obrigado bom de fato esta palestra não tem nada a ver com a anterior é um tema muito diferente vou falar um pouco justamente sobre um modelo que é chamado de o sistema de bocinas e coriolis fracionário com a placena fracionária e também consideramos um termo de estratificação vamos mostrar que esse problema é bem colocado em espaços de fúria de sofre morre este trabalho é parte da minha tese do ano passado e já foi publicado este ano recebeu o apoio da CAPES e da CNPG e sob a orientação do professor Lucas do professor Lucas Catão do IMEC também bem vamos presentar o sistema em primeiro lugar algumas algumas preliminares presentar os principais resultados e se der tempo também vamos apresentar algumas linhas de pesquisa que poderiam seguir o sistema é um sistema de equações diferenciais parciais que relaciona a velocidade e a flutuação de densidade temos os termos laplacianos tracionários em ambas partes ambas com exporante alfa iguais para manter o scaling da equação temos também o termo de Coriolis que é a força de Coriolis e também vemos como interage aquela flutuação de densidade como como atua influenciando na velocidade similarmente também o parâmetro N aqui que está N quadrado é o parâmetro de estratificação e também vemos por exemplo a terceira componente como influencia na variação da flutuação de densidade esses fluidos que estamos trabalhando são incompressíveis e também é um problema de valor inicial você dá uma velocidade inicial e uma flutuação de densidade inicial também como estava indicando o representa a velocidade do fluido teta a flutuação de densidade p a pressão aquele aquele nu a viscosidade cinética k a difusividade térmica e g a gravidade o ômega parâmetro coriolis N o parâmetro de estratificação que está relacionada com a flutabilidade do fluido alfa é um número real dado o sub-sero o campo de velocidade inicial e teta sub-sero a perturbação da densidade inicial também bem aqui apresentamos também uma anotação que usamos aqui a classe de Schwartz a classe das distribuições temperadas o operador de Helmos Leray e também apresentamos o espaço de morre homogêneo que como vocês observam na expressão 2 são funções localizadas na norma LP sobre uma bola de um determinado raio e você coloca um peso naquele raio e você pega o maior deles sempre quando tenha que ser finito bom esses são os espaços de morre homogêneos esses espaços de morre são espaços de banque e baseados nesses espaços de morre e em outros espaços de furier besop introducidos por outros pesquisadores o professor Ferreira e a professora Lima introduziram esses espaços de furier besop de morre que são definidos sim similarmente aqueles de furier besop basados não mais na norma na norma LQ digamos mas na norma de morre CUNU que no quero dizer desculpa estou em peru então esqueço do português tá bom que no pronto então por exemplo na expressão 3 aqui temos a localização das variáveis de furier temos FI J da transformada de furier e na norma morre bem bem há uma um fato digamos um ingrediente aqui importante é é uma espécie de rescalamento do do das das variáveis envolvidas né por exemplo para a velocidade a gente deixa igual mas para a flotação da da densidade é rescalada quer dizer é dividida pelo termo pelo termo termo de estratificação e então isso a gente coloca uma nova variável e com aquela nova variável formula-se uma equação integral insatisfeita né aquela variável satisfaz uma equação integral e associado à parte linear desse sistema podemos determinar o semigrupo que é dado pela expressão 4 e observamos que o cosseno né e o seno são limitados aqui as matrizes M1 M2 e M3 também são limitadas e e e digamos é justamente são essas características e a descrição da da norma de Fourier de Sof e Mori que vai que vai permitir aquela aquela aquele resultado de boa colocação basta digamos aquela limitação de M1 de M2 e M3 para a boa colocação e obviamente também é as estimativas da parte bilinear a restringem mais um pouco os valores dos índices né associados ao espaço de Fourier de Sof então como eu estava indicando aquelas matrizes são limitadas por um termo R na expressão 5 aqui bem e justamente a solução mais e a gente trabalha com esse conceito que são soluções né que satisfazem a equação 6 aqui está o semigrupo fracionário Coriolis digamos com estratificação e o operador bilinear que é definido via transformada de Fourier né nas variáveis de Fourier a gente trabalha para facilitar digamos para justamente digamos é uma facilidade que brinda a definição de espaço de Fourier de Sof em M1 em variáveis de Fourier se comporta bonito bem aqui por exemplo esta parte tem a ver com o divergente estendido e esta parte tem a ver com o operador de Helmos Larry estendido também e aqui temos um produto que vamos que vamos ter que ajeitar digamos abordar bem né bem então as primeiras a primeira parte de fato são estimativas lineares né para aquele semigrupo basicamente para para obter essas estimativas a gente usa a desigualdade de de Zhang se lembrou bem ou estimativas acho que não são estimativas são estimativas só do semigrupo só aquelas que comentei antes só aquela digamos assim só aquela que limita a matriz M1 M2 e M3 aqui aparecem os termos R que é justamente aquela que limita as matrizes olha aqui na expressão 5 bem bem isso para a parte linear agora para para estimar a parte bilinear a gente usa uma fórmula do para-produto que foi introduzida por Bonnie e utilizada ampliamente pela professora Gallagher e Chemin justamente aquelas restrições por exemplo IS 2I e 3I são restrições para a fórmula bilinear ser limitada quer dizer que satisfaça a parte 8 digamos assim esta estimativa é válida para o parâmetro Coriolis e o parâmetro de estratificação ambas não nulos e basicamente como indiquei se você tem uma das condições I 2I ou 3I você pode estimar aquela bilinear agora é importante aqui ressaltar que a gente considera o 3I quando o expoente do Laplaciano é um meio um meio é um caso crítico para a equação e além além de ser o caso crítico digamos o expoente crítico a gente trabalha por exemplo nos espaços de Fourier Bessoff com S 4 menos 2 alfa menos 3 menos mu sobre Q e S também é um expoente crítico da equação a respeito do espaço de Fourier Bessoff morre então a gente consegue uma boa colocação também em correspondente crítico alfa e meio e nos espaços de Fourier Bessoff críticos associados ao sistema bem e justamente basta aquelas estimativas lineares e bilineares para a gente obter esse resultado de boa colocação então o resultado de boa colocação global intervalo de ser infinito e bom aqui temos as restrições do do dos índices para que seja crítico aqui o dado inicial também é o reescalado digamos assim é o resultado de boa colocação para o sistema reescalado e esse conceito parece ter alguma 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 coisa diferente que eu não estou entendendo direito porque também trabalhei outro sistema que você rescala e funciona mas se você tenta fazer direto parece que pode funcionar mas mas não se vê mais fácil digamos assim bem então de novo o teorema funciona para as condições i alfa no caso subcrítico para o caso subcrítico também aqui temos em particular a condição 2 indica que estamos nos espaços de fúria do BSOV que são casos particulares do espaço de fúria do BSOV e bom aqui temos o epsilon e C dependentes ainda dos parâmetros coriolis e especificação consideramos dados iniciais pequenos e obtemos aquela solução global da reescalada e obviamente também o lema de ponto fixo que proporciona unicidade também em uma bola adequada também prova ser uma continuidade no tempo débil fraca e bom em particular por exemplo para o caso do laplaciano do expoente do laplaciano alfa igual a 1 a gente recobre 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 o resultado do som e que é isso recobre a gente digamos estende aquele resultado deles e agora vamos digamos assim trabalhando para o sistema digamos considerando a densidade produção de densidade nula a gente tem um sistema de navier stocks coriolis fracionário agora trabalhando do mesmo jeito o semigrupo de stocks coriolis fracionário é determinado pela expressão 9 isso digamos essa expressão já foi obtida antes a gente não fez isso novo e também também a transformada desse semigrupo também é limitada aqui aparece o termococeno o termoceno e aqui tem esse símbolo M dessa matriz que também é limitada e essa limitação também produz um resultado do mesmo tipo para esse novo sistema que é basicamente escrito do mesmo jeito e aqui o ganho desse novo sistema é que por exemplo esses parâmetros de ser pequeno o dado inicial por exemplo aqui não depende mais do parâmetro coriolis quer dizer que funciona também para a equação de navier stocks fracionária só com ômega 0 bem e mais um ganho também é aquela terceira condição que a gente digamos resolve a equação de navier stocks com índice com expoente do lapreciano crítico isso também é uma novidade então a gente consegue isso agora as outras condições 1 e 2 já foram abordadas em parte em outros resultados de outros pesquisadores a novidade aqui é basicamente isso a terceira condição e também talvez o jeito de a gente escrever o expoente aqui o uso que faz de escrever esse expoente esse desse jeito para justamente chegar nessa condição bem basicamente isso aí o resultado e no caso por exemplo do expoente do lapreciano 1 a gente recobre o resultado do professor Ferreira Almeida e Lima no 2017 se lembra bem o resultado bem e também se consideramos o parâmetro Coriolis 0 estamos frente a equação de navier substracionário o professor Xau trabalhou no espaço de ferir de software para o caso alfa igual a um meio no caso crítico dos expoentes críticos a gente estende isso né também digamos recobre também recobre esse resultado bem basicamente essa seria a mostra do resultado agora a linha que poderíamos continuar com respeito com respeito disso é sobre por exemplo procurar soluções estacionais do do sistema de nevostos Coriolis a fracionar também espacios de Fourier de Sol ou Fourier de Sol e morre bem isso aí estou trabalhando ainda falta finalizar algumas coisas mas bom podemos também conseguir tentar estudar também o sistema de Bucinesc Coriolis de Sol também nesse mesmo contexto do espaço de Fourier de Sol ou de Fourier de Sol e morre também tentar obter resultados de boa colocação global aqui estava comentando digamos assim tem alguma coisa que faz digamos assim você tem um sistema de Bucinesc Coriolis que está descrito aí na equação 11 aqui se você escala de um jeito adequado funciona digamos não fácil mas funciona um pouco mais evidente a boa colocação um rescalamento digamos dividir por uma quantidade e aqui na outra equação dividir por uma quantidade elevada a um outro expoente e nesse novo sistema você consegue um resultado de boa colocação funciona também para esse sistema Bucinesc Coriolis rescalado e também por exemplo outra linha de pesquisa tentar estudar justamente equações de tipo escalar ativo no caso supercrítico com expoente alfa menor que um meio e crítico também alfa igual a um meio há pouco um professor de um professor de Marocos ele publicou um resultado sobre sobre a equação quase geostrófica e também né em espaços de frio sobre morrer digamos assim está relacionado com essa proposta de pesquisa que estou fazendo que eu fiz faz alguns meses o outro linha de pesquisa que poderia explorar também relacionado a esses temas né também estudar o sistema de Navistox talvez aqui digamos assim aqui estamos com o divergente nulo pode ser usado isso mas também podem ter algumas modificações aqui no primeiro sistema quer dizer estudar o sistema de Navistox Coriolis ou não modificado mas em espaços de desovio anisotrópico relacionar por exemplo o dado inicial o parâmetro Coriolis o tempo de existência também e finalmente também né tentar extender os espaços de Fourier de Soth e também né tentar extender digamos digamos assim podemos estudar também o sistema de Navistox ou de os inesquicorioles ou os inesquicorioles com ou sem estratificação tentar estudar nesse novo tipo de espaços que eu chamaria de Fourier de Soth e Mohe estão baseadas também em transformada de Fourier mas transformada de Fourier considerando por exemplo partes verticais essa aqui e partes horizontais e aqui esse tipo de espaços poderia contém poderia conter distribuções digamos ou funções singulares muito mais singulares digamos singulares numa linha ou singulares num plano e bom seria interessante estudar esse tipo de coisas e finalmente apresentar os textos nos quais eu estudei para trabalhar aquele aquela pesquisa fazer aquela pesquisa esse resultado do professor Lucas Almeida Lima que a gente estendeu né este é um caso particular do nosso caso alfa igual a 1 aqui o professor Lucas e a professora Lima introduzem os espaços de Fourier de Soth e Mohe aqui os professores Sun e Kui trabalham a boa colocação e a má colocação daquele sistema que a gente trabalha mas no caso alfa igual a 1 a gente estende parcialmente esse resultado também e finalmente esta referência daqui que trabalha no caso de expoente alfa igual a 1 meio crítico né em espaço de Fourier de Soth a gente também estende para o espaço de Fourier de Soth e Mohe em uma classe um pouco mais ampla né basicamente é isso o que eu queria apresentar ok Luiz muito obrigado pela sua palestra pela sua apresentação por estar participando e contribuindo com o evento e também por apresentar os resultados da sua pesquisa muito bom passar agora para o momento das perguntas gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta algum questionamento para o Luiz ok Luiz o Pedro está agradecendo muito obrigado excelente palestra é Fernando eu estou olhando aqui no no YouTube não temos perguntas também por enquanto não temos perguntas mas temos os agradecimentos parabéns 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 Luiz pela palestra pela apresentação muito obrigado mesmo por estar contribuindo com o evento prazer receber você por aqui esperamos que no próximo próximo evento a gente possa nos encontrar de uma maneira presencial tá bom obrigado a vocês com a sua inibus com a com a hey Eu já vou tornar a Ana apresentadora. Ok, só vou esperar mais um minutinho para apresentar a Ana. A palestra dela é 15h30. Ana, pode já carregar a sua apresentação? Obrigada. Olá, se você quiser desligar o seu vídeo. Ah, sim. Muito obrigado. Então, estamos no horário, 15h30. Tudo bem, Ana? 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 Não sei se a conexão dela está boa. É, talvez ela travou. Eu vou liberar o microfone dela. Não, ela... Ana, você nos ouve? Não, eu acho que não. Vou tirar o meu vídeo. Pode ser que ajude na conexão. Não. Olá, vocês me escutam? Estou um pouco perdido aqui. É a primeira vez que eu utilizo. Olá, Ana. Estou te ouvindo, sim. Ah, está difícil. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É porque a primeira vez que eu uso esse estilo de conferência, aí eu fico um pouco perdido só para ativar o microfone. Não tem problema, não. Pode ficar à vontade. Se você puder recompartilhar a sua tela, por gentileza. Tá, irei fazer isso. Vocês me escutam direitinho, né? Sim. Estou escutando. Então, está tudo bem? Posso te apresentar? Ok. Ana, eu vou tirar o meu vídeo. Se ao longo da sua palestra estiver cortando ou caindo, aí uma sugestão é para você tirar o vídeo também. Ok? Então, a Ana é Thayene, está correto? Sim. A Ana Thayene é aluna da UFOP. Ela faz graduação em matemática e vai falar um pouquinho sobre o isomorfismo de anéis de grupos. Ana, fica à vontade. A palavra é toda sua. Você tem cerca de 20 minutos. Tá, obrigada. Obrigada. Já procurava os alunos, se precisava, se a gente não estava... A Ana Thayene, como já me apresentaram, eu sou docente do curso de matemática bacharelado da UFOP. Eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Que tem como título o isomorfismo de anéis de grupo sobre os inteiros, para o grupo de isomorfismo de anéis de grupo. Eu tive uma orientação com o professor Ednei, que também faz parte do corpo docente da UFOP. Então, primeira coisa, a gente, nesse trabalho, a gente aborda a teoria de anéis de grupo, que tem como papel central a teoria de representação de grupo. Isso segundo o Niles, que foi a principal referência que a gente usou no nosso trabalho. Em particular, dentro da teoria de anéis de grupo, a gente tem um problema que é muito famoso, que é chamado de problema do isomorfismo para anéis de grupos. Que ele é... O Ana, está cortando um pouquinho. Se você quiser tirar o seu vídeo, para a gente ver se melhora. Ah, já, desculpa. Deixa eu tentar aqui, então. Ok, agora, né? Eu tirei meu vídeo. A tela continua sendo compartilhada, né? Sim, está ok. Pode continuar, por favor. Então, tá. Então, só voltando um pouquinho aqui. O nome desse problema é o problema do isomorfismo para anéis de grupos, que pode ser anunciado da seguinte maneira. Dado os grupos G e H e um corpo K, é suficiente que KG é isomorfo a K de H para G é isomorfo a H? Então, a gente vai buscar responder essa pergunta. Só que a gente vai focar em um caso particular, que são para o caso dos anéis de inteiros e grupos finitos abelianos. Deixa eu botar. Então, nessa apresentação, a gente vai assumir já algumas definições. A definição de anel, anel comutativo, anel com unidade, corpo, grupo, grupo abeliano. Para deixar a apresentação um pouco mais dinâmica, certo? Aqui a gente vai ver alguns fundamentos teóricos. O primeiro deles é uma definição de grupo bonito. Então, seja G um grupo e IN o conjunto 1, 2, até N natural. A gente diz que um grupo é finito de ordem N se existir uma objeção entre esse grupo G e esse conjunto IN. Outra definição é a raiz enésima complexa da unidade. A gente diz o seguinte, o número complexo que satisfaz a equação X elevado a N menos 1, se esse número satisfazer essa equação, ele é chamado de raiz enésima complexa da unidade. O que ocorre? A gente vai ter que vão existir N raízes enésimas, né? E são da forma que foi dada aqui, ó. Então, X de K é igual a cosseno de 2Kπ sobre N mais I seno de 2Kπ sobre N. Com esse K variando de zero até N menos 1. O conjunto dessas raízes vai formar um grupo com a operação de multiplicação dos complexos. Certo? Além disso, também, a gente vai definir um conjunto que a gente vai denotar ele como WNK, que é o conjunto das matrizes N por N com entradas no conjunto 0,1, pertencentes ao corpo K, certo? Em que, o que tem de especial nessas matrizes? Em cada linha e em cada coluna, apenas uma entrada vai ter que ser preenchida por 1. A gente vai ter que esse conjunto munido com a operação de multiplicação usual de matriz, né? Ele vai ser um grupo e vai ser denominado grupo de WN, tá? Para exemplificar, por exemplo, aqui, a matriz unidade de ordem 3, aqui, ela é um exemplo de um grupo de WN, de ordem 3, sobre um corpo, sobre um corpo. Aqui também eu peguei uma matriz, agora uma ordem um pouquinho maior, para ficar um pouco mais divertida, de ordem 4, em que em cada linha, em cada coluna, vai ser preenchida apenas por uma entrada com 1, com a unidade do corpo. Isso facilita muito em relação a contas, né? Principalmente em questão computacional também é utilizada. Mas por que eu defini esse conjunto de WN? Ele vai estar ligado a uma definição principal do trabalho, que é a representação de grupo. Então, aqui, a gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar G1 grupo finito, V, o espaço vetorial sobre um corpo, e GL de V, o grupo dos automorfismos de V com a operação da composição. A gente vai definir uma representação de G em V como um homomorfismo com essa lei aqui. Vai ser uma Rho, que vai levar no domínio o G, o grupo, para o grupo dos automorfismos de V. Então, a gente vai pegar um elemento de G, e vamos aplicar ele, e vamos ter Rho de S aplicado em V. Essa é a definição geral do que seria uma representação de grupo. Nós, no nosso trabalho, decidimos usar uma representação chamada representação regular à esquerda, que eu vou definir logo a seguir. da seguinte maneira. A gente vai pegar um grupo finito, que aqui eu denotei como G1, G2, até Gn, um espaço vetorial n-dimensional, certo? E uma base B aqui, desse espaço vetorial. E de tal maneira que vai existir uma função. Então, aqui a gente está anotando, estamos considerando o nosso trabalho, a seguinte função F. A gente vai pegar os elementos de G e vai levar na base do espaço vetorial, certo? Só de qual maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar G índice I e levar em E índice I. Então, é assim que a gente vai lidar com a nossa objeção. Escolha do nosso trabalho. Sabendo que, se a gente obtém as imagens dos elementos da base, a gente pode conseguir todos os nossos elementos, a gente pode definir uma representação regular de G. E como é que ela vai funcionar? Da seguinte maneira. A gente vai pegar uma RU, que vai de G para GR de V. Vamos pegar um elemento G índice I. Vamos aplicar RU nesse G índice I. E vamos aplicar a nossa E índice K. Então, a gente vai pegar RU, aplicar o elemento do grupo e depois aplicar um elemento da base de V. E a gente vai ter como imagem é E índice sigma I e K. Mas o que seria essa sigma? Essa sigma é para alguma sigma da permutação SN. Essa nossa sigma, ela vai estar estritamente ligada com o modo como a gente define a nossa F. Certo? De tal modo. Essa sigma aqui para a gente, na nossa F, seria a permutação identidade. A gente tem um índice G I levando em E I. Então, a gente tem o índice I levando no outro índice I. Então, a nossa permutação aqui é a identidade. E no nosso trabalho, vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem RU de G índice I aplicado em E índice K. Como é que a gente vai fazer esses cálculos? A gente vai pegar F, aplicar em G de I operado, K inversa de F aplicada em E índice K. Como a gente define a nossa inversa, a nossa F, como sendo a permutação identidade dos índices? A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter F aplicado em G de I operado com G índice K, em que essa operação aqui que está dentro de parênteses, ela vai ocorrer totalmente dentro do nosso grupo. Então, assim que a gente vai obter as nossas imagens. Essa sigma está ligada à nossa F da maneira como a gente definiu. Aqui a gente tem algumas observações. CO é adjetivo. A gente vai conseguir representar cada elemento do grupo como uma matriz de transformação, de acordo com a nossa base que a gente está tomando. E essa matriz de representação ela vai pertencer ao nosso grupo de UEM. Então, aí vai ser por isso que eu defini o que seria esse grupo anteriormente. Para ilustrar, eu trouxe um exemplo. Primeiro, a gente vai considerar o grupo dos resíduos módulo 2, com a soma. A gente vai considerar o espaço vetorial dos polinômios, com um grau menor ou igual a 1. A gente vai pegar a base canônica desse espaço vetorial, 1x. Ok? E a gente vai considerar o seguinte. a gente vai considerar que F de 0 barra é igual a 1, que é o nosso E1, e o nosso F de 1 barra vai ser igual a x, que é o nosso E índice 2. Certo? E vamos fazer as contas. Primeiro, a gente vai aplicar CO aplicado em 0 barra, aplicado em 1. O que é que isso faz? Isso é F de 0 barra mais 0 barra, que é igual a F de 0 barra, que é igual a E1. Já vamos aplicar o nosso Rho de 0 barra x. Como que vai ficar isso? Vai ser F de 0 barra mais 1 barra, que é F de 1, que é igual a 2. Já que calculamos as nossas Rho's 0 barra aplicado em 1 e x, a gente pode fazer uma combinação linear, né, dessas aplicações, e representar via matriz. Da mesma maneira, a gente fez Rho de 0 barra. Agora a gente vai querer representar Rho de 1 barra. Então, a gente vai pegar Rho de 1 barra e vai aplicar tanto em 1 quanto no x, que são os nossos elementos da nossa base, e fazer as contas. Então, vai ficar F de 1 barra mais 0 barra. Esse 0 barra aqui é o elemento que está associado a 1 pela F, né? Então, vai ficar F de 1 barra, que é igual a 2. Agora, vamos fazer Rho de 1 barra aplicado em x, que vai ser F de 1 barra mais 1 barra, que é igual a F de 0 barra, que é igual a 1. Então, fazendo de novo a questão da nossa combinação linear, a gente vai ter que Rho de 1 barra é igual a essa matriz aqui que nós temos. Assim, a gente consegue representar o grupo resíduo módulo 2 de uma maneira, de forma de matriz. A gente tem esse isomorfismo aqui. Dependendo da nossa situação, talvez seja melhor lidar com as matrizes do que os próprios elementos de Z2. com isso, a gente já pode, definindo a nossa representação, a gente já pode ter alguns resultados. Então, aqui vem a primeira preposição. Seja Rho uma representação regular de um grupo de ordem n, então, a gente vai ter o seguinte, o traço da Rho de g é igual a 0 para todo elemento de g diferente da identidade do grupo. Caso a gente esteja fazendo o traço da representação da identidade do grupo, a gente vai ter que isso é igual a n. assim, agora, eu posso definir, começar a definir o que seria um anel de grupo. Então, a primeira coisa, a gente vai considerar G um grupo e R um anel e vamos definir o conjunto RG. Como é que vai ser esse conjunto? Vai ser toda a combinação linear, formal, finita, de elementos de G com escalares em R. Isto é, o elemento α vai pertencer a esse conjunto RG se somente esse α com uma soma, uma soma finita, é sempre importante ter em semente, de escalares, αG vezes G, em que esse αG pertence ao anel e o Gzinho pertence ao grupo. Para exemplificar, peguei aqui o anel dos inteiros e peguei o grupo C3, que seria o grupo das terceiras raízes da unidade, certo? Que eu representei por E, ω e ω², que ele é um grupo cíclico. Assim, olha, o grupo, desculpa, esse conjunto Z, C3 é dado dessa maneira. São combinações combinações formais, né? A identidade do grupo mais B, ω, mais C, ω², em que A, B e C vão ser inteiros. Agora, se a gente considerar o anel dos resíduos módulo 3 e o grupo de permutação S2, a gente consegue listar todos os elementos que vão estar no conjunto Z3, S2. porque a gente tem um anel finito e um grupo finito, então a gente consegue fazer, temos finitas combinações aqui. Aqui é só para exemplificar alguns conjuntos. Se a gente estabelecer operações, as seguintes operações, a adição, que a gente vai pegar dois elementos de R e G e vai somar os escalares correspondentes e operar com o seu G correspondente. e na multiplicação que a gente vai fazer a distribuição, então a gente vai fazer várias combinações aqui com os escalares e os elementos do grupo, a gente definindo essas duas operações, a gente pode afirmar o seguinte, que dado um anel R e um grupo G, o conjunto R e G munido com essas operações vai ser um anel. E a gente consegue mais uma operação a partir daquelas outras duas que a gente ainda vai ter um pouco algo mais forte, ele vai ser um R módulo. Então assim a gente define o que é um anel de grupo. O anel R e G é denominado como anel de grupo de G sobre R, que é essa estrutura que nós estudamos no nosso trabalho. Dentro do anel de grupo tem uma aplicação, uma função que é denominada aplicação de aumento de R e G que ela é muito utilizada, que ela faz o seguinte, ela pega um elemento de R e G e leva em R. Como que ela leva em R? Ela soma todos os escalares. Então é isso que a aplicação de aumento faz. Por exemplo, eu peguei esse elemento aqui que está em Z, C3, que é o elemento 3 em identidade do grupo mais menos 2 ômega e calculei que seria a aplicação de aumento. Então seria somar nos meios escalares. Então seria 3 mais menos 2 que daria 1. Então a aplicação de aumento seria menos 1 desse elemento. Assim, a gente pode, a partir da aplicação de aumento, definir o que seria um isomorfismo normalizado. Então primeiro a gente vai partir de uma phi de ZG para ZH um isomorfismo e a gente vai dizer que essa phi vai ser um isomorfismo normalizado se para todo elemento de alfa de ZG a gente vai ter o seguinte o aumento de phi de alfa é igual ao aumento de alfa. Então isso vai ser um isomorfismo normalizado. Essa é uma importante definição para provar o nosso teorema central. a partir disso a gente tem uma preposição. A gente tem o seguinte se existir um isomorfismo phi de ZG para ZH então vai existir um isomorfismo normalizado entre eles entre ZG e ZH. Além disso agora a gente consegue também associar a representação regular com a questão do anel de grupo. Então a gente vai ter o seguinte a gente vai ter G um grupo finito de ordem N R um anel e R um anel e R uma representação regular. Então se a gente tem esse alfa pertencente a RG a gente vai ter o seguinte que o traço de Rho de alfa é igual a alfa índice E o elemento que acompanha a gente a gente vai dar o grupo de ordem mais e seno também vamos ter o lema 2 que a gente vai considerar ZG como G um grupo finito de ordem N a gente tem o seguinte se alfa pertence a ZG e é um elemento invertível de ordem finita tal que alfa índice E é diferente do nulo então a gente vai ter o seguinte que esse alfa índice E ou vai ser mais ou menos 1 com o lema anterior a gente consegue provar o teorema 2 que diz o seguinte se G é um grupo abeliano finito então o grupo dos elementos invertíveis de ZG é igual a mais ou menos G assim depois de todas essas teoremas lemas preposições definições a gente consegue provar o nosso teorema central que é aqui eu nomei como teorema 3 então seja um G um grupo finito abeliano e H um grupo qualquer se ZG é isomorfo a ZH então G é isomorfo a H aqui a gente usa todas as preposições que eu listei anteriormente a gente usa o fato do ZG C1R módulo C1Z módulo desculpa utilizamos a questão invertível utilizando a definição de isomorfismo normalizado tá a gente usa todas as preposições anteriores para provar esse grande teorema isso por caso particular dos inteiros e considerando G um grupo finito abeliano que a partir de G ser um grupo finito abeliano a gente também consegue demonstrar que H também vai ser um grupo finito abeliano e consegue restringir o nosso isomorfismo normalizado de uma maneira que G fique isomorfo a H então aqui vem a conclusão de acordo com o Millis foi a nossa principal referência em relação a teoria de anéis de grupo essa teoria tem um local de encontro de múltiplas teorias algébricas a gente estudou álgebra como anel grupo representação de grupo tensor um pouquinho de tensor um pouquinho de modo para a gente chegar a provar esse teorema e além disso a gente buscou sempre basamento teórico e os mecanismos necessários e possíveis para provar esse teorema sempre frisando que foi o caso um caso particular dos grupos finitos abelianos sobre o conjunto dos inteiros e vale ressaltar ainda que o problema por caso geral ele ainda continua em aberto mas alguns casos já foram demonstrados já e além de tem várias pesquisas relevantes na área de teoria de anéis de grupo teoricamente perto da matemática uma teoria relativamente um pouco nova não tem muitos séculos se não me engano são acho que foi a partir de 1800 se não me engano é uma uma área ainda relativamente nova mas ainda muito relevante que tem várias se interliga com várias outras áreas dentro da álgebra aqui foi as principais referências que a gente usou como eu falei do milis foi a nossa principal a gente também usou o Abramo para a questão de álgebra mesmo e outras referências ali que a gente usou ao longo do nosso trabalho queria agradecer muito obrigada e também agradecer a UFOP com a possibilidade de estar fazendo a iniciação científica o DEMAT que é o Departamento de Matemática da UFOP a UEDNEI pela minha orientação e pelo PETMAT também pelo qual eu faço parte pelo qual eu faço também minha iniciação científica então muito obrigada muito obrigada Ana parabéns pela palestra muito boa muito clara e objetiva passar agora para a parte das perguntas gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta algum comentário para a Ana e o Célia se você puder olhar também no YouTube ver se aparece alguma pergunta sim, claro então o Pedro está agradecendo foi uma palestra muito boa Ana você chegou a pensar no caso geral do Teorema 3 eu estou falando onde você considera o grupo G finito e abeliano você chegou a dar uma olhada em alguns casos ou fazer alguma conta ou algum resultado que generalize um pouquinho mais essa situação ou tirar o fato de ser de G ser comutativo ou tentar considerar o G infinito você chegou a dar uma olhada ou não? não, ainda não nós conversamos eu e meu orientador a gente pensou na questão de tentar generalizar para a DIP porque a gente estava mexendo ali com os inteiros então talvez a gente conseguiria isso mas a gente não chegou a conversar a debater sobre isso não mas nós vimos aqueles que já foram demonstrados se eu não me engano se bem se eu não me engano acho que já foi demonstrado para os metapelianos já foi para alguns cíclicos também já foi demonstrado eu li em uma das referências foi nesse sítio mesmo que eu citei que teve até um caso em que teve não sei se foi algum professor mas algum estudioso tentou achar um contra-exemplo só que ele não chegou a publicar ainda mas é uma área que a gente fica muito eu particularmente fico um pouco abismada de tentar fazer essas coisas também só que dentro do trabalho a gente ainda não 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 vimos outros casos se mudasse mexer com a questão da comutatividade a gente ainda não não mexeu mas deixa aí aberto para futuros né futuros estudos legal parece uma área eu não sou geobrita mas parece uma área bem promissora pode falar não temos perguntas no youtube tá ok obrigado Juscelia e estão te dando parabéns aqui no chat Ana também reforça os parabéns mais alguma pergunta então Ana muito obrigado novamente pela sua palestra e parabéns pelo seu trabalho eu que agradeço gente obrigado agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Juscelia obrigada Fernando nós vamos ter agora o mini curso do Rogério Casa Grande então só enquanto a gente inicia agradecer novamente as pessoas pela participação pela presença agradecer a todos os palestrantes e Rogério pode ligar sua câmera vou tornar você apresentador e só me dá um minuto que eu preciso trocar aqui encerrar a apresentação no youtube para colocar um novo livro pode ficar à vontade Rogério e aí eu vou te dar um novo livro e aí eu vou